Silvando Na sua vez é pra ela não né Você só filma Gravando É o linguício Tá nisso né É o linguício é nisso E a patina Tá nisso Tá nisso Tá nisso Agora é que eu não me diga Bota Agora é que eu não me diga Bota Vai cagar Vai cagar Mãe Bota 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 Essa ele foi pegada. 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 Essa ele foi pegada.